Aqui, fala o Ender DJ. Sejam bem-vindos ao tutorial, que era o que estava no link. E é o que eu vos vou mostrar. O tutorial de como instalar mods para o Minecraft PE 0.8.1 em iOS, que é iPad, iPhone e iPod Touch. Então, a primeira coisa que fazem, vão ao CDM, editar, adicionar e vão aqui a HTTP e escrevem gear.tkm.tk barra. Cliquem adicionar à origem. Vai-vos dar essa coisinha, uma caixa com uma coisinha amarela. Entram, Repogears, e vai haver aqui, Minecraft PE Mods, né? Vocês entram, clicam aqui em instalar, mas no meu já não aparece, porque eu já instalei. Clicam em instalar e esperam que eu instalei. Quando eu instalei, vai aparecer alguma coisa e clicam lá, blá, 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 blá. Depois, quando acabarem de instalar, vão a definições. Vão ver aqui, MCPE Mods. E estão aqui todos os mods. Mods, vou-vos dizer em português. Infinitos itens. Cravetar grátis. Infinita vida. Um hit e mata. Não dano de queda. Não existe. Não há knockback. Os mobs não se movem. Os mobs não saltam. Duas vezes mais velocidade para o player. Gravidade fraca. Duas vezes mais salto. Super itens. Stack grande. 150 e 150. E voar no survival. Quando instalaram os vossos mods, vocês vão reiniciar o Minecraft. E é isso. Se gostaram, clique no gostei e atinem os favoritos. Fui. Fui.